Olha a bola para a área, cabeçada para o gol, gol do Internacional. 15 minutos, sai na frente o Inter, na cobrança do escanteio foi lá em cima o argentino Vitor Cuesta. Veja, vem por dentro, triangulação, Dudu Vieira, cruzamento para o Enam, gol! Gol do Figueirense de Enam, numa linda triangulação do Figueirense, veja a bola para o Dudu Vieira, o cruzamento vem de trás, o Enam toca na bola, jogada do Dudu Vieira ali nas costas do Carlinhos, bola para a área, Enam, participação no lance também do Robinho, finalização do Enam, o Figueiren empata o jogo! Está pedindo aqui na esquerda o Diego, tem o Potker na direita, Diego está livre do outro lado, vem o Potker, no cruzamento para o Diego, olha o gol! Gol! Gol do Internacional! Diego! Ele acabou de entrar no time do Inter! Contra-ataque desenhado, o Figueirense estava em cima, o Inter sai em velocidade, veja a condição do William Potker, ele sai no fundo, o Diego vem de trás da linha da bola, o passe perfeito, ele ainda choca-se com a trave, mas não quer nem saber, sai para comemorar, veja que o Potker levanta a cabeça na hora do passe, bela assistência de William Potker, Diego! Na frente o Inter de novo, um Figueirense e dois para o Internacional!